E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da HD Segurança Eletrônica Nesse vídeo de hoje eu vou dar umas dicas pra vocês sobre a questão de cabos E como colocar mais de uma câmera em um único só cabo Eu vou mostrar pra vocês que isso é possível, sim Ah, muitos de vocês querem falar, será que é possível estar colocando 4 câmeras em um único só cabo? Sim, é possível Mas tudo depende da questão do cabo que você vai estar utilizando Vou estar... deixa eu ver quem tá chegando junto com a gente aqui Pessoal, compartilha esse vídeo pra que outras pessoas também tenham curiosidade de perguntar hoje Tudo eu vou fazendo um vídeo pra ajudar vocês Deixa eu chamar o pessoal aqui nos grupos Você que não é inscrito nos meus grupos, o link está na descrição Deixa eu chamar o pessoal aqui junto com a gente aqui pra mostrar Então, como eu estava mostrando pra vocês, vamos tirar dúvida referente a isso Muitos dos profissionais perguntam Rafael, é possível estar colocando aí 4 câmeras em um único só cabo? Sim, é possível sim Mas tudo depende do cabo que você vai estar utilizando e a questão de qualidade, né? Temos aí no mercado os cabos de diferentes marcas Em que o pessoal gosta de trabalhar muitas vezes por causa do custo-benefício do cabo, entendeu? Tem distribuidor aí que vende uns cabozinhos, pessoal Peba, que não vale de nada Se você não tiver o conhecimento, você se passa batido Eu vou mostrar pra você diferentes tipos de cabo Que você pode colocar mais de uma câmera em um único só cabo Vamos estar tirando a dúvida de vocês Deixa eu ver quem está chegando junto com a gente aqui Cristiano, APG Deixa eu ver aqui Josivaldo, Andrade, boa noite pra você também Josias, Dias Cristiano E foi, caiu, cara Mas já voltou Vocês estão vendo esse cabo aqui Na mesa é um cabo 4x6 Vamos mostrar tudo sobre ele Deixa eu apresentar pra vocês aqui Esse tipo de cabo Vamos mostrar tudo sobre ele aqui Pessoal, se vocês tiver dúvida na questão da climpagem Eu também tenho aí no meu canal Ensinando a fazer a climpagem de cabo, viu? Se vocês tiver interesse Então, como vocês podem ver Eu decapei esse cabo aqui Justamente pra mostrar pra vocês Como é por dentro do cabo 4x6 O cabo 4x6 é um dos melhores cabos que tem Pra você estar fazendo a instalação Em sistemas de CFTV Porque Ele, apesar do seu cobre Que ele é 100% Ele, vocês podem estar colocando até mesmo Câmara em 4K É possível sim E fica perfeito Eu só não recomendo muito Você trabalhar com câmera IP em 4K Com cabo 4x5e Cabos 4x5 pra baixo Não recomendo você estar utilizando Câmara em 4K Entenderam? Vamos mostrar aqui pra vocês Essa questão do cabo Então, vamos dar prosseguimento Na questão do que eu lhe falei Sobre Se a possibilidade De estar colocando 4 câmeras Em um único Só cabo Sim É possível Fica bom Mas Aqui No caso Não vai ter espaço Pra você estar colocando Alimentação A diferença Desse cabo 4x6 Pra os outros É o seguinte Que ele tem uma divisória No meio Eu não sei se vocês vão conseguir ver Eu vou separar aqui Pra vocês darem uma olhada Aqui Como é que funciona Vou separar as 4 vias Pronto Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui Como vocês podem ver Esse tipo de cabo Ele possui Um núcleo na frente No meio Dividindo As 4 vias O que é que significa Esse plástico Aí no meio do cabo Significa que Ele faz uma separação Para que um cabo Não dê interferência No outro Isso é o significado Muitos de vocês Já fizeram instalações De câmeras Supondo Você colocou Duas câmeras Ou três câmeras Em um cabo Cat 5 E quando você ligou Deu interferência Ou não deu interferência Durante o dia Mas deu interferência Durante a noite Isso é ocasionado Por causa do cabo Cabo de má qualidade Acontece isso Ou até mesmo Fonte Fonte que não Não consegue levar Alimentação Ou a fonte Que está Com um pequeno Defeito Entendeu Então vou mostrar Para vocês Deixa eu Mostrar um pouco Mais de perto Para vocês Conseguirem visualizar Como é que funciona Esse cabo Então Vocês estão vendo Esse plástico No meio Ele é tipo Um X Parecido com um X Vou mostrar aqui Para vocês Vou tentar Focalizar aqui Aí Aí Tá vendo Pessoal Agora dá Para vocês Verem melhor Então Cada pá Ele é separado Um do outro Por esse plástico É no meio Esse plástico Evita que Interferência Do cabo Que está do lado Passe para o outro Do outro lado E assim vai Todos são Divididos Nenhum desses cabos São colados Um no outro Como vocês Já sabem Conhecem O cabo Cabo De 5 Eu vou mostrar Para vocês Agora Como é o cabo Cabo de 5 Vocês já conhecem Também Tem muito conhecimento Porque o cabo Cabo de 5 É um cabo Bem conhecido Então É isso aí Muitos me perguntam Rafael O que ocasiona Interferência Na imagem Das câmeras Pessoal São vários fatores Que ocasionam Isso Um deles É sempre o cabo O cabo É um dos principais Que fazem Dar interferência Na imagem Das câmeras Muitas vezes Você coloca Um cabo Né Num cliente Você vai ligar A câmera Pela primeira vez E logo de primeira Acontece De dar interferência Dar pequeno Aquelas 4 listas Eu não sei Se vocês Já ligaram Uma câmera E apareceu 4 listas Na frente Da câmera Qual é o significado Daquelas 4 listas Ali é cabo Pessoal Cabo Cabo Com problema Cabo Que não é adequado Ou cabo Que está passando Perto da rede elétrica Mas eu sempre recomendo A vocês Que trabalhem Sempre com cabo 100% cobre Viu Deixa eu dar uma olhada Aqui na pergunta Dos colegas Aqui Vamos ver também A participação Dos amigos Aqui Alexandre Lourenço Moreira Boa noite Para você também Cristiano Boa noite Para você É Voltei sim É porque Eu estou chamando O pessoal Lá do grupo Pessoal Você que não é inscrito Ainda no meu canal Se inscreva Para receber notificações Dos meus próximos vídeos Com novidades Para vocês No mundo Do CFTV Tudo Você encontra Você encontra aqui E tem também Os meus grupos No Whatsapp O link Dos meus grupos Está na descrição Lúcia Lúcia Soares Boa noite Para você Lúcia Soares Alexandre Anjos Boa noite Para você Alexandre Anjos Vê como eu faço Para colocar Duas câmaras Em apenas um só cabo Cara Eu vou mostrar aqui E eu vou montar Para vocês também Viu Já já eu monto Aqui Josivaldo Andrade Instale um kit Da Intobraz Duas câmaras E faz uns dias Está com Um bip De erro Direto Cara Tem que ver Geralmente Os bips São em HD Entendeu HD com defeito Deixa eu ver Pode sim Aí Tá vendo A Edson Já falou Que pode ser o HD Sim A maioria dos defeitos Sempre é HD Ricardo Soares Deixa eu ver aqui Boa noite Para você também Mais uma função Normalmente gravando Cara Josivaldo Mais uma vez O HD Pode estar com erro Viu Ele funciona Normalmente Ele grava Mas ele está Quando ele está com erro Ele fica dando mensagem Job Santos Bom dia Para você também Então Como eu falo Para vocês Se vocês Querem uma instalação Boa Boa qualidade Eu sempre recomendo Vocês trabalhar Com o cabo 100% cobre O CAD 5 Tem 100% Cobre E o CAD 6 Para cima É só cobre Não tem negócio De 85% Não É só cobre De 6 para cima É só cobre Não tem 85% Cobre Em CAD 6 Não É todo 100% É Muitos me chegam É só cobre Entendeu Muitas vezes A imagem não chega Que preste Fica com interferência Muitas vezes Você vai levar A alimentação Da câmera Junto Com O mesmo cabo Da interferência Sempre tem aquele problema Quando vocês Foram fazer a instalação De uma câmera É vocês Vocês tem que ver Deixa eu mostrar Uma câmera Para vocês Aqui Aqui Essa câmera Deixa eu tirar Esse plástico Aqui Pessoal É muito importante Eu já vi Casos Do pessoal Instalar a câmera E deixar Esse plástico Aí na frente Se você deixar Esse plástico Na frente O sol Esquenta Derreta o plástico E prejudica a lente Cuidado Vamos ver Aqui Então Eu estou Com essa câmera Aqui Como vocês Podem ver É uma câmera VHL Da Intelbras Uma câmera Muito boa Muito conhecida Para vocês Instaladores Essa aqui É a câmera 1120 1125 Da Intelbras É aqui Uma câmera Analógica Uma câmera Bem vendida Uma câmera Analógica Mais uma vez Eu estou trazendo Para vocês Uma informação Que Muitos Até mesmo Não sabem Câmeras Que tiveram Esse conector BNC São câmeras Analógicas Viu Ah Mas a câmera Em HD Aquela coisa Toda Câmera Toda Câmera Que tiver O conector BNC É câmera Analógica Viu Não esqueça Disso Eu vou mostrar Para vocês O que é Uma câmera Digital Só um Momento Vocês Querem Saber De uma Câmera Digital Câmera Digital É isso Aqui Pessoal Câmera Digital Ela tem Esse tipo De conector Aqui Conector RJ 45 Deixa eu Focalizar Aqui Para vocês Verem Aqui Olha Tá vendo Toda Câmera Que tiver Esse tipo De conector Significa Que é Uma câmera Digital Essa Aqui É uma Câmera IP Como Vocês Podem Ver Aqui É uma Digital E Aquela Ao fundo É uma Câmera Analógica Entenderam Fique Ligado Nisso Porque Eu vejo Meus Colegas Que Compram A Câmera HD Vai Pensando Que é Uma Câmera Digital Não Pessoal Ela é Digital Ou Ela pode Ser Digital Dentro Da Própria Câmera Mas Quando Ela Solta O Vídeo Dela Através Do Seu Cabo Ela Se Torna Analógica Ela Faz A Captação Entendeu Porque Assim Qual A Diferença De Uma Câmera Analógica Para Uma Câmera Digital A Questão Do Vídeo Dela Quem Processa Não É Ela Quem Processa O Vídeo Dela É O DVR Entendeu Ela Faz O Processamento Do Vídeo Da Câmera Gerenciamento Já Essa Câmera IP Ela É Praticamente Já Um DVR Ela Tem Todas As Configurações Que Um DVR Tem Ela Já Processa O Vídeo Ela Já Codifica Ela Já Faz Todas As Funções Tem A Questão De Alarme Ela Câmera IP Esse Modelo Não Faz É Gravar Nela Mesmo Mas Sabemos Que Tem Câmeras No Mercado Que Já Faz A Gravação Na Própria Câmera Já Mostrei No Meus Vídeos Falando Sobre Isso Então E Outra Coisa Rafael Na Questão De Qualidade De Vídeo Quem É Melhor Analógica Ou Digital Claro Que Papo De Interferência De Vídeo Mesmo Vamos Falar Sobre Isso Para Vocês Que Tem Problemas Com Interferência De Vídeo Ou Seja Aquelas Imagens Chuviscano Aquelas Quatro Listas Na Frente Da Câmera Aquele Senoide Aquelas Almas Aparecendo Na Frente Da Câmera Uma Câmera Misturando Um Vídeo Com A Outra Na Aquela Câmera Digital Jamais Vocês Vão Ver Isso Jamais Na Câmera Digital Vocês Vão Ver Interferência Senoides Aquelas Quatro Listras Jamais Vocês Vão Ver Isso Agora Nesse Tipo De Câmera Vai Ser Uma Coisa Mais Comum Que Tem É Você Ter Interferência E Vocês Querem Se Livrar Da Questão Interferência Comprem Câmera IP Digital Nunca Vocês Vão Ter Esse Problem De Interferência Você Vai Ligar E Você Vai Ter Aquela Câmera Aqui É Outra É Bem Diferente Da Outra Lá Porque A Qualidade De Víde É Outra Coisa Muitos Pensavam Existem Câmeras Desse Modelo Analógica Com Resolução 720p E Existe Essa Câmera IP Com Resolução 720p Também Então Não Tem Diferença Nenhuma Você Quem Pensa Pessoa Há Uma Diferença Muito Grande Na Se Você Não Tiver Uma Boa Percepção De Qualidade De Víde Você Vai Comprar Uma Pela Outra Mas A Digital A Qualidade De Víde Dela É Bem Perfeita Muito Diferente Dessa Aqui Ah Mas É Tudo 720p É Tudo A Mesma Coisa Não Não É Toda Bonitinha Deixa Funcionando Aí O Cliente Fica Satisfeito Com Qualidade Boa Da Câmara Dessa Que Que Estou Falando É Que Qualidade Boa De Vídeo Perfeito Ou Vou Pagar Que Tomo Dinheiro Aqui Aí Pronto Quando Chega A Noite O Cliente Liga Dizendo Ah Fulano As Imagens Dessa Câmara Que Você Vendeu De Dia São Perfeitas Agora Durante A Para Você Consertar Minha Câmara Para Visualizar Um Pouco Melhor Isso É Um Dos Problemas Porque A Câmara Analógica Ela Não Tem Tanta Qualidade Percepção A Noite O Infro Vermelho Por mais Que Seja Forte Por mais Que Você Coloque Uma De 30 Metros Naquele Ambiente Para Abranger Pelo Menos 30 Metros Não Vai Dar Qualidade Boa Agora Quando Você Coloca Uma Câmara Por mais Vamos supor Fazendo um comparativo Dessas duas Câmaras Aqui Essa cena De 20 Metros E essa cena De 20 Metros De infravermelho A noite Vocês Coloca a câmera No mesmo Lugar Essa câmera Aqui Vai ser Mil Vez Superior A Essa Aqui Da Esquerda Muito Superior Por que Rafael Porque Ela tem Uma melhor Captação IP Durante A noite O Infravermelho Da Câmara É Outro Nível Tem Uma Câmara Aqui Para Vocês Já Já Vou Mostrar Para Vocês Deixa Eu Ver Se O Monitor Ligou Aqui É Monitor Aqui Ligou Deixa Eu Mostrar Para Vocês Então Eu Vou Mostrar Para Vocês Aqui A Questão Da Captação De Luz Durante A Noite Já Já Vamos Mostrar Para Vocês A Questão Da Interferência Porque Assim Estou Mostrando Para Vocês Estas Duas Câmeras Para Mostrar Para Vocês Que Tem Problemas Com Essa Questão De Interferência Vamos Mostrar Para Vocês Vejam Bem Essa Câmera Aqui É Porque Não Não Vão Conseguir Ver Mas Está Tendo Interferência Aqui Vocês Vão Ver Uma Listra Aqui Quatro Listra Um Aqui Outra Aqui Outra Aqui Outra Aqui Embaixo Esse Vídeo Dessa Câmera Que Vocês Estão Vendo Aqui É Um Vídeo De Uma Câmera Analógica Aquela Câmera Da Motorola Entendeu Eu Coloquei Aqui Na Frente Da Rua Mas Rafael A Câmera Tá Colorida Durante A Noite Como Isso É Possível Sempre Quando Nós Instalamos Câmera Na Rua Fica Colorida O Preto E Branco E A Sua Ficou Colorida É Porque Eu Desativei A Função Infra Vermelho Da Câmera Tive A Opção De Colorido Mas Vamos Voltar Aqui Para Essa Câmera Aqui 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 Vejam Bem Colegas Esse Vídeo Dessa Câmera Dome IP Olha Que Qualidade Você Vê Tudo A Imagem Vocês Estão Vendo Aqui Deixa Eu Tentar Focalizar Aqui Para Vocês Verem Melhor Como Vocês Podem Ver Aqui Toda Parte Do Chão Está Toda Bem Iluminada Como Você Vê A Diferença É Muito Grande Agora Se Você Colocasse Uma Câmera Analógica Aqui Você Ia Ter Uma Diminuição Na De Se Não Me Engano Acho Que É 15 Metros 15 Metros Meu Muro Ele Tem 35 Metros De Daqui Para Cá 35 Metros Então Você Pode Ver Que A Iluminação Fui Até O Portão Vocês Não Vão Conseguir Ver Com A Boa Nitidez Porque Eu Estou Filmando De Tela Uma Tela Entendeu Como Vocês Podem Ver E Não Há Interferência De Eu Vou Movimentar Essa Câmera Para Vocês Verem Está Vendo Ela É Um Speed Dome Aqui O Chão Olha Como Ficou Esse Aqui É Meu Carro Olha A Imagem Está Vendo Vocês Podem Ver Que A Imagem Quando Bate No Carro Não Deu Aquele Clarão Que Muitas Câmeras Quando Pegam Um Carro De Frente Seja Prata Dá Um Clarão Que Você Mal Consegue Ver Ó Vamos Ver Aqui Ela Controla O Brilho Isso Aqui É Uma Câmera IP Ó O Clarão Tá Vendo Vocês Estão Vendo Que Agora Ela Está Iluminando Diretamente A Coluna Vocês Podem Ver Que Não Tem Aquele Clarão Ela Já Fez O Entendeu E Nenhuma Interferência Você Pode Ver Ainda Eu Estou Utilizando Um Cabo Ruim E Mesmo Assim Não Está Dando A Interferência Vamos Voltar Para Aqui Agora Vamos Ver Um Pouco Da Dúvida De Vocês Pessoal Porque Eu Estou Falando Aqui Eu Quero Ver Um Pouco Na Dúvida De Vocês Deixa Trouxe Jesse Medeiros Jesse Medeiros 432 Boa Noite Moro Em Salvador Oi Jesse Que Mora De Salvador Que Bom Que O Pessoal De Salvador Estão Vendo Aqui Meus Vídeos Jesse Compartilha Aí Meu Vídeo Para Que Outras Pessoas De Salvador Conheçam E Também Tem O Link Do Meu Grupo No Whatsapp Se Quiser Entrar No Grupo Do Whatsapp O Link Está Na Descrição Edson Gover Go Prover Exatamente Pode Ser Sim Um HD É Claro Sim Cara Pode Ser Um Se Bip Ricardo Pergunta Qual É A Vida Útil De Um HD Cara Uma Vida Útil De E Tapa É O HD Aqueles HD Da Seagate E Se Não Me Engano Ele Tem Uma Vida Útil De Gravação Se Eu Não Me Engano É De 200 Tera 200 Tera 300 Tera De Armazenamento Quando O HD Começa A Ultrapartir 200 Tera E Já Começa A Defeito Da Bed Blocks As Coisas A Durabilidade De Um HD Bom Específico Para DVR É Uns 4 5 Anos Já Conhece 5 Anos Já DVR Trabalhando 5 Anos Mais Né Deixa Eu Ver Aqui Muitos Me Perguntam Também Rafael Câmera De Segurança Tem Durabilidade Tem Uma Vida Útil Ela Vai Durar Certo Tempo Como É Que Funciona Isso Vamos Mostrar Um Pouco Para Vocês Já Já Vamos Voltar Ao Assunto Mas Isso É Uma Pergunta Bem Interessante A Questão De Resistência De Câmera Se Câmera Tem Uma Validade Né Vamos Pegar Uma Câmera IP Essa Câmera Aqui É Uma Câmera Da Intobras Como Vocês Podem Ver Ela Tem Um Design Bem Bonito E O Questão Do Durabilidade De Uma Câmera Dessa É Tem Uma Validade Rafael Sim Tem Sim Tem Uma Validade Câmera Ó Vejam Bem Essa Câmera É Uma Câmera Feita Para Ficar Exposta Ao Sol E Chuva O Tempo Todo Essa Câmera Vai Durar Um X Período Ela Pode Durar 4 5 6 Anos Muito Mas Depende Muito Das Condições Onde Ela For Instalada Entendeu Se Ela Esquenta Ela Tem Um Infra Vermelho Aqui Dentro Que Esse Infra Vermelho Esquenta Ele Tem Uma Borracha Aqui Na Lateral Essa Borracha Com Certo Tempo Resseca É Muito Com Muitos Clientes Pensam Que A Câmera Vai Durar Para A Vida Toda Não Pessoal Uma Câmera Dessa Ela Está Trabalhando O Tempo Todo Recebendo Cargas E Descarga Quando Chove Vem Aquela Sobrecarga De Energia Vai Para Fonte Sobrecarga Depois Passa Para Câmera Em Alguns Casos Tem A Questão De Raio Entendeu Tem Questão Do Sol Batendo Aqui O Tempo Todo O Sol Também Resseca Essa Borrachinha Bonitinha Brilhante Que Vocês Estão Vendo Aqui Resseca Essa Borracha O Infra Vermelho Ele Esquenta E Também Tem Uma Cola Aqui Na Frente Em Alguns Casos Começa A Soltar O Vidro Começa A Um Idade Então Quando Você Vê A Mas A Câmera Não Tem Um Ano De Garantia Sim Tem Um Ano De Garantia Mas Se A Câmera Dá Um Defeito Nesse Período Você Recebe Outra Entendeu Agora Passou Disso Não Tem Essa Questão Se Entrou Água Depois De Um Ano Isso É Com Entendeu Deixa eu ver Aqui A Pergunta Do Meus Colegas Vamos Vamos Perguntar Pessoal Estou Justamente Aqui Para Fazer Responder A Pergunta De Vocês São Muitas Perguntas Deixa Eu Ver Aqui Então Deixa Eu Ver Aqui É Muito Deixa Eu Pergunta Aqui Deixa Eu Ver Aqui Um Pouquinho Deixa Eu Ver Alexandre Alexandre Lourenço U DVR Jortan Ele Aparece A Imagem No CBBR Pode Ser Sim Ricardo 11 20 Sim Cara 11 20 É Ótimo Para Que Muitos Pensam Eu Vou Trabalhar Instalando Só Câmera Analógica Porque Câmera Analógica Analógica É Mais Barata Você Que Pensa Que Câmera Analógica É Mais Barata Câmera Analógica É Mais Caro Que IP No Final Das Contas Josivaldo Andrade Melhor Que Sá 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 Mais Caro Porque O Que A Câmera Analógica Gasta De Cabo Cara É Um Absurdo Josivaldo Sou De Natuba Paraíba Natuba Paraíba Opa Seja Bem Vindo Josivaldo Roberto Cândido Tenho Quatro Câmeras 11 20 Entre Obras São Muito Boas Tenho Vontade De Trocar Por SP Cara Se Leandro Aqui Leandro De Goiânia Goiás Olha o pessoal De Goiânia Goiás Se fazem Presente Muito Obrigado Bem Vindos Edson O HD Tem Vida Última Depende De Questão Da Queda De Energia Cara É Mesmo Assim Da Questão Da Queda De Energia Cara O HD Tem Uma Vida Última Se Não Me Engano É De 200 Tera De Armazenamento 200 400 Tera Armazenamento Tem Aquela Questão Sobre Escrever As Imagens Da Minha Câmara Durante O Dia É Ótimo A Noite Muito Embaçada Muito Nevoeiro Cara Então Rita Rita Se O Seu Problema É Questão De A Noite A Imagem Da Sua Câmara Não Vê Nada Eu Recomendo Que Você Troque Pela Câmara IP Vai Comigo Se Você Trocar Sua Câmara Analógica Pela Câmara IP Durante A Noite Você Vai Ver Tudo Perfeito Qual Qualidade Que Você Espera Ter Vai Confiar Em Que Você Não Vai Se Arrepender Então Pessoal Vamos Fazer As Montagens Aqui Vamos Tirar A Dúvida De Vocês Rita Rita O Rita A Câmara Que Você Tem Na Sua Casa É Justamente Essa Aqui Esse Modelo De Câmera Eu Acho Que Aqui É Uma Câmera Da 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 Intabras Esse É O Modelo Da Câmera Que Você Tem Na Sua Casa Com Esse Tipo De Conector Aqui Tá Vendo Esse É O O Que É Uma Câmera IP Digital Tá Vendo Essa É Uma Câmera IP Digital O Modelo Dela É Vip 3230 Deixa eu Focalizar Aqui Pronto Vip 3230 3220 3220 B Bullet Que É Prova D'água Então Essa Câmera É Uma Câmera Digital Aqui O Conector Dela Como É Deixa eu Mostrar Pra Você Tá Vendo Deixa eu Mostrar Aqui Aqui O Conector Da Câmera Digital Como É Porque Tá Brilhando Muito Aqui Aqui Ela Conecta Tipo Um Cabinho De Internet Tá Vendo Esse Esse É O Conector De Uma Câmera Digital Mas Ela Também Tem Conexão 12V Essa Câmera Aqui Como Vocês Podem Ver Ela Não Precisa De Fonte Tá Vendo Esse Modelo De Câmera Aqui Ela Não Precisa De Fonte De Alimentação O Switch Alimenta A Própria Câmera Entendeu Fica Bem Viável Isso Aqui Mais Barato Muitos Pensam Que Câmera IP É Mais Cara Do Que Analógica Não De Fato O Preço Dessa Câmera É Mais Caro Do Que Essa Aqui Mas O Que Você Vai Gastar De Cabo Na Câmera Lá Fica Mais Caro Essa Câmera Aqui Digamos Assim Digamos Que Você Estalador Fez Um Orçamento Para Um Cliente Em Que Essa Câmera Ela Deu 700 Métro De Fio Para 12 Câmeras 700 Métro De Fio Para Essa Câmera Em 12 12 Câmeras Essa Aqui Se Muito Você Gastar Vai Ser 200 Métro Poxa Que Economia Então Poxa Rafa Porque Essa Câmera Gasta 700 Métro De Cabo Para Instalar Digamos 12 Câmera Enquanto Se Eu For Instalar 12 Câmera Dessa Aqui Eu Gasto 200 Métro De Cabo E Ainda Fica Bem Organizado Poxa É Porque Assim Esse Tipo De Câmera E Câmera IP Ela Ela Funciona Chamada Com Pacotes De Dados Os Pacotes De Dados Ela Gerencia Depois Compacta Esses Pacotes De Dados Envia Para O DVR Através Do Cabo De Rede Entendeu E Fica Bem Rápido Isso Eu Já Fiz Vídeos Falando Sobre Especificamente Sobre Isso Eu Tenho Um Curso No Meu Canal Tem Um Treinamento De Como Você Fazer A Instalação Da Sua Câmera IP Você Que Não Tem Conhecimento De Instalação De Câmeras IP Existe Uma Play Lista No Meu Canal Vocês Dá Uma Olhadinha Na Play Lista Do Meu Canal Que Vocês Vão Encontrar Como Fazer Instalação De Câmera IP E Câmera Analógica Também Tem Um Treinamento Ensinando A Vocês Fazer Toda Configuração Da Câmera Tudo Deixa Eu Dar Uma Olhadinha Na Pergunta Dos Meus Colegas Aqui Então Fica Bem Esclarecido Na Rita Douglas Raquel Fernandes Fernandes Mas A Câmera Deu Um Problema Na Internet Para Não Cara Douglas Está Me Perguntando Uma Coisa Bem Interessante Aqui Vamos Voltar Um Pouco Para Essa Câmera IP Muitos Acham Porque Por Ser Uma Câmera Que Utiliza Esse Tipo De Cabo Cabo De Rede Ou Ela Não Para Só Para Se Ela Estiver Vindo A Imagem De Uma Externamente Ou Seja Essa Câmera Que É Possível Colocar Uma Distância Do DVR Até 200 300 Mil Quilômetros Pode Botar Até 2.000 Quilômetros De Distância Do DVR Essa Câmera De Pé Viu Olha Que Maravilha É Possível Gravar Até Em Outra Cidade Digamos Que Você Tem Um Comércio Como Você Só Instala Somente As Câmeras O Gravador Não Precisa Estar No Mesmo Local O Gravador Ele Fica Na Sua Casa No Conforto Você Vem Tempo Real A Imagem Das Suas Lojas Tudo Em Um Único Só Lugar Não Precisa Ter De Boa Não Altera Nada Entendeu A Única Coisa Que Você Vai Ter Dificuldade É Só De Ver No Celular Mas No Seu Monitor Você Vai Ver Normal Vamos Lá Vamos Lá Pessoal Pessoal Dão Joinha Dão Joinha Da Aquele Joinha Aí Para A Fortalecer Esquece Gilson Carvalho Bonito Para Você E Beleza Rita Entendeu Rita É Simples E Faça A Câmera IP Durante A Noite Você Vai Enxergar A Imagem Dela Perfeita Roberto Cândido Existe Um Switch Para Quatro Câmeras IP Sim Cara Olha Eu Tenho Aqui Eu Trabalho Com Switch Vocês Podem Ver Que Tem Dois Modelos De Switch Deixa Eu Ligar Isso Aqui Deixa Eu Mostrar Para Vocês Esse Switch Aqui Aqui O Switch Aqui Esse Switch Aqui É Para Cinco Quatro Câmeras Ele Só Comporta Quatro Câmeras Conectadas A Ele Vamos Supor Esse Switch De Baixo Ele Alimenta Câmeras IP Até 250 M Se Você Tiver Uma Câmera A 250 M Esse Carinha Aqui Consegue Alimentar A Câmera IP Já Esse Outro Ele Só Consegue Alimentar Uma Câmera IP Até 100 M Focalizar Um Pouquinho Aqui No Vídeo Que É O Mauá Boa noite Pra Você Ele Pou Informática Boa noite Pra Você Também Deixa Eu Ver Pra Ver Vamos É Placa De Carro Noite Eu Recomendo Sempre Câmera Acima De 3 Mega Viu E Você Dever Ativar Infra Vermelho Vamos Voltar Aqui Vamos Deixar Câmera IP De Lado Hoje Não É Dela Vamos Mostrar Aqui Só Voltar O Assunto Aqui Colocar Os Balões Aqui Pra Funcionar Como Vocês Podem Ver Vamos Ah Tem Aquela Questão Rafael Mas Disseram Que Eu Só Não Posso Colocar O Vídeo Da Câmera Os Pares Azul E Marrom Sim Vejam Bem Esses Pares Azul E Marrom Eles Têm Uma Maior Trança É Bem Passivo De Dar Interferência Naqueles Cabo Cat 5 Viu Esse Cabo Cat 6 Vocês Podem Colocar De Boa Vamos Decapar Aqui O Cabo Você Pode Ver Que Ele É Bem Brilhoso Mesmo Quando Se Trata De Cabo Bom Cabo Cat 6 Vamos Colocar Aqui O Balon Então É Bem Complexo Esse Negócio De Câmera Daqui Um Tempo É Muitos Dizem Ah Você Faz Muitos Vídeo Ensinando O Cliente Final A Fazer A Instalação Da Sua Própria Câmera Mas Vejam Bem O Cliente Final Ele Só Vai Fazer A Instalação Da Própria Câmera Dele Quando O Instalador Deixa O Cliente Na Mão Viu Eu Vejo Muitos Relatos De Clientes Finais Que Chegam No Meu Canal Dizendo Eu Estou Aqui No Seu Canal Para A Minha Própria Câmera Porque O Técnico Que Faz Lá Na Minha Casa Ele Abandonou A Gente Porque A Gente Quando Liga Para Ele Para Pedir Informação Para Pedir Um Auxílio Até Mesmo Para Puxar Uma Gravação Porque À Vez Esquece E Ele Não Vem Ele Deixa A Gente Na Mão À Vez Ele Não Atende Tem Câmera Que Sai Do Pé Do Vídeo Aqui Não Sai A A Liga Para Ele E Ele Ele Não Atende E É Uma Complicação Aí No Meu Canal O Pessoal Vem Aqui Para Aprender Bastante Sobre Isso Aqui Vocês Já Podem Ver Que Já Tem Dois Balons Aqui Então O Objetivo Do Meu Canal Não É Tirar O Ganha Pão Dos Instaladores Mas Ajudar Aqueles Que Precisam Entendeu Essa É Uma Questão Bem Que O Pessoal Chega Aqui No Meu Canal Vamos Colocar Aqui Mais Um Balon Aqui Eu Sempre Coloca A cor Mais Forte Para O Positivo Já Tem Três Vamos Botar Mais Um Agora No Azul Pronto Como Vocês Podem Ver Olha Como Foi Feita Aqui A Instalação Tá Vendo Tá Vendo Tão Vendo Aqui Aqui Eu coloquei Olha Todos Os Pares Eles Estão Utilizando Balon Tá Vendo Agora Vamos Colocar Do Outro Lado Então Com Esse Cabo Aqui Eu Não Tenho Problemas Com Questão De Interferência Porque Esse Cabo Ele Tem Ele Separa Mostra Aqui Sim Rafael Mas Deixa Eu Ver Aqui E Na Questão Da Alimentação Na Questão Da Alimentação Como É Eu Vou Estar Utilizando Aqui Todas As Vias Para Vídeo Eu Vou Ter Que Levar Uma Alimentação A Parte Ou Uma Fonte Lá No Pé Da Câmera Entendeu Tem Essa Questão Ou Você Se Você Assim Não Vou Utilizar Quatro Câmeras Você Pode Levar O Sinal Ou Seja A Fonte Nos Pares Marrom E Azul Sempre Utilize O Azul Para Positivo Se Você For Levar A Energia E O Marrom Para Negativo Você Pode Usar Dois Pares De Azul Para Positivo Dois Pares De Marrom Para Negativo Vamos Aqui Vamos Puxar Aqui Tá vendo Aqui Deixa Vamos Colocar Aqui Agora Pessoal Se Você Tiver Dúvida Vocês Podem Perguntar Que Eu Já Mostro Que Eu Vou Fazer As Conexões Aqui Para Mostrar Para Vocês Isso Vamos colocar mais um aqui. O bom desse balão aqui é porque ele não utiliza parafuso. Esse aqui ficou ruim. Acho que esse aqui deve estar com algum defeito. Vamos colocar agora no verde. Eu não recomendo você estar utilizando 4 câmeras no cabo 4,5 ou 85% cobre. No caso aqui eu não vou colocar todos os balões não. Vou mostrar aqui só para vocês. Esse aqui é onde vai ficar a ponta. A câmera. E o outro lado vai ficar... Então, como vocês podem ver, eu já coloquei os balões. Do outro lado eu só coloquei dois porque eu não vou estar utilizando 4 câmeras. Eu só vou estar utilizando somente duas câmeras. Uma câmeras só. Aqui, vamos... Deixa eu usar aqui. Vou utilizar o verde. Vou conectar a minha câmeras aqui, ó. Nesse balão, o verde. Aqui agora eu vou fazer a anestesiação da câmeras. Vou ter que levar a alimentação separada. Pronto. O verde já foi. Agora eu vou colocar aqui no meu DVR. Aqui, ó. Tá vendo? Já apareceu. Deixa eu aumentar um pouco mais para vocês verem aqui. Aqui, ó. E aí, pessoal. Beleza? Então, como vocês podem ver, a imagem ficou perfeitamente. Estamos vendo aqui? E aí, beleza, pessoal? Então, para você que não me conhece, eu me chamo Rafael, da HD Segurança Eletrônica. Trabalho na HD Segurança Eletrônica. Eu sou aqui de Euclis da Cunha, Bahia. Vocês que já me conhecem, pessoal. Faço muitos vídeos aí no canal da HD Segurança Eletrônica. Esse canal da HD Segurança Eletrônica, você encontra mais de 1.200 vídeos aí, né? Falando sobre segurança eletrônica, tudo falando sobre motores de portão. Então, sempre estou tirando aqui a dúvida de vocês, referente a sistemas de CFTV, né? Tudo aqui vocês encontram. No meu canal, você não encontra só aquela instalação básica de câmera, naquela linguagem padrão. Que os fabricantes ensinam. Mas os fabricantes não ensinam como você resolver os problemas que podem acontecer. Como interferências, imagens que não chegam. Você liga uma câmera x-metro e ela não dá vídeo. Aqui no meu canal, vocês encontram tudo sobre sistema de segurança. Entendeu? Aqui, como vocês viram o meu vídeo hoje, foi para falar sobre a questão das interferências. Como vocês podem ver lá na imagem, ao fundo, que é o que está saindo diretamente do meu DVR. Vocês podem ver que não encontra nenhum tipo de interferência. A imagem chega perfeito, como vocês podem ver. Aqui, ó. Aqui foi o DVR, ó. Vocês estão vendo aqui o DVR. Esse é o DVR que eu utilizo aqui. Tá vendo? Aqui, ó. A imagem da câmera aqui, ó. Eu utilizo da Intel Brás. Aqui, ó. Esse é o modelo da câmera que eu utilizo. É o VHD 1120 G5. É uma câmera muito boa, uma das melhores que tem. Analógica, né? Aqui, ó. Todo o meu sistema. Como vocês podem ver, isso aqui é tipo um mini laboratório. Que eu ensino aqui para vocês. Para fazer as montagens das câmeras IP. Analógica. Tudo eu monto aqui. Aqui, vocês podem ver que eu utilizo os balões aqui, ó. Tudo balão da Intel Brás. E... Vamos mostrar para vocês agora. Como foi feita a ligação da câmera. Vocês podem ver que a alimentação foi feita a parte. A alimentação foi separada. Aqui, ó. A câmera, ela está conectada aqui nessa parte. Tá vendo? Nesse balão. Aqui estão os outros conectores. Mas eu não utilizo. Não utilizei. Porque não havia necessidade de eu estar utilizando quatro câmeras. E foi justamente para mostrar para vocês. Mas... E aqui a alimentação da câmera. Foi colocada aqui separada. Entendeu? Aqui como ficou. E vamos mostrar um pouco para vocês. Essa questão da interferência. Eu sempre mostro. É um dos vídeos mais polêmicos do meu canal. Que mostra essa questão da interferência. Pessoal. Vocês que tem DVR na casa de vocês. Muitos não sabem. Mas aqui na carcaça do equipamento. Existe um parafuso que fica aqui, ó. Nessa lateral. Muitos me perguntam. Para que, Rafael? Utilizar esse parafuso aqui na lateral do DVR. Esse parafuso é nada mais, nada menos. Do que aterramento. Aterramento. Você deverá ligar o aterramento da casa. Sua casa. Não deverá utilizar o aterramento. Se for estar utilizando junto com a cerca elétrica. Jamais. Eu recomendo que vocês utilizem cerca elétrica. Câmara. Junto com o DVR. Entendeu? Porque dá muita interferência. Porque em certo tempo. A aste lá na frente. Pode oxidar. Sabemos que clientes finais. Não. Dá manutenção em seu sistema. Então. É uma coisa que tende. A dar muitas interferências. É questão de cerca elétrica. Junto com câmara. E outra coisa. Jamais. Coloque. Câmera de segurança. Na aste da cerca elétrica. Não faça isso. Muitos pegam. A câmera de segurança. Ah. Vou colocar a câmera de segurança lá. Para ficar mais alto. Só que. O ponto para ficar mais alto. Vai ser lá na cerca elétrica. Vou lá parafusar a câmera. Na aste da cerca elétrica. Pessoal. Não faça isso. Eu não recomendo. Que vocês utilizem. Câmera na aste da cerca elétrica. Naquele espaçozinho. Que sobra. Não faça. Porque isso aqui. Poderá prejudicar sua câmera. Na questão da visualização. Por mais que seja IP. Ou analógica. Isso prejudica. Você poderá. Também. Até mesmo. Queimar sua câmera. Mas Rafael. Queimar sua câmera. Porque. Com certo tempo. Aqueles isoladores da cerca elétrica. Vão ficando ressecados. Aquele ressecamento. É. Faz escapar. Pequenas tensões. Diretamente. Para a aste da cerca elétrica. Se a aste da cerca elétrica. Não estiver bem. Fixa. Junto com terra lá. Ela vai vazar. A tensão. Para. O conector da câmera. Está vendo. Esse conector. Muitos não utilizam. Fites. Caixinha. Coloca diretamente. Fite isolante. E amarrar ali. Do lado. Da aste. Então. Ocasiona. De dar. Fugas de corrente. Danificar. Queimar a câmera. Jamais. Eu recomendo. Que você utilize. Câmeras. Na cerca elétrica. Na aste da cerca elétrica. Porque. Dá problema. Vamos mostrar. Outra coisa. Vamos. Falar um pouco. Sobre. A questão do aterramento. Em DVR. Ó. Pronto. Focalizou. É o seguinte. É o seguinte. Sempre. Procure. Procure. Utilizar. O aterramento. Diretamente. Na carcaça. Do DVR. Porque. Assim. Você. Vai evitar. Que. As interferências. Se você. Estiver. Utilizando. Aqueles. Cabos. Coaxiais. Deixa. Eu. Mostrar. Para. Vocês. Esse. É. Um. Conector. De cabo. Coaxial. É. Vocês. Acabar. Com. Aquela. Questão. De interferência. Digamos. Que. Ele. Tem. Aterramento. É. Se você. Colocar. O. Aterramento. Vai. Acabar. Com. Essa. Questão. Aterramento. Na. Carcaça. Do DVR. E. Outra. Coisa. Se tiver. A. Aterramento. Da. Da. Você. Separa. O. Aterramento. Da. A. 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 Comprar. Somente. Comprar. Dois thinner. Metros. Colocar. No chão. E. Você. Vai ficar. Perfeito. Vocês. Podem ver que. Esse foi. O Cabo. Que Eu. agora vou mostrar pra vocês a diferença do cabo 4 6 para o 4 5 vou mostrar pra vocês deixa eu colocar a câmera aqui pronto, aqui ó, tô vendo aqui, esse é um cabo 4 5, 85% cobre, vamos abrir ele então, esse é um cabo 85% cobre, ele não é cobreado 100%, vamos decapar uma parte dele, vamos escolher uma via aqui, deixa eu escolher a laranja, vamos decapar aqui vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar essa questão, vocês podem ver que ele tá brilhando aqui ó, mas se eu raspar esse cabo, ele vai mostrar o cobre, ou seja, o alumínio que tá dentro no núcleo, ele não é cobreado 100%, então, vamos lá, vamos raspar ele aqui aqui ó, já começou a mostrar, não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui ó como vocês podem ver, ele já mudou de cor, ele já tá na de alumínio então, então, a recomendação se vocês quiserem utilizar câmeras nesse tipo de cabo vocês podem utilizar mas eu não recomendo e outra coisa vocês podem estar utilizando vídeo de câmera, somente uma câmera por vez nesse tipo de cabo 85% cobre não utilize mais nenhuma câmera e se você for utilizar pra alimentação sempre você deverá levar a alimentação nos cabos nos pares, ou seja, azul e marrom o azul vocês colocam o positivo o marrom no negativo entenderam? é isso aí agora eu vou mostrar pra vocês o cabo 100% cobre, cat 5 aqui ó vou decapar ele pra vocês verem melhor então, aqui é um cabo cat 5 só que ele é um cabo cat 5 bem especial mesmo ele é um cabo cat 5 aqui ó se vocês notarem ele tem uma tipo uma alma de metal tá vendo aqui ó aqui vocês podem ver ele é com blindagem ele tem uma blindagem deixa eu mostrar pra vocês tá vendo? ele tem uma blindagem que isso evita interferência você pode colocar até mesmo esse cabo dentro de conduítos junto com a rede elétrica ele não vai dar interferência aqui ó tá vendo? os cabos dele são bem robustos mesmo ele é 100% cobre deixa eu ver qual é a marca dele eu acho que é mega se eu não me engano esse aqui muitas vezes você pode ter esse cabinho aqui ó tá vendo essa alma aqui no meio tá vendo? isso aqui é um aterramento pra vocês que não sabem esse aterramento você só poderá tá utilizando junto com aqueles conectores metálicos conectores RJ45 metálicos só o único metálico que vai fazer a isolação entendeu? é bom pra evitar interferência então ele tem um aterramento no meio do cabo muito bom isso entendeu? então isso aqui são os diferentes diferentes tipos de cabos que eu tô trazendo pra vocês né? que é o cabo 85% cobre que é esse pequenininho aqui com 4 vias o cabo 100% cobre cat5 todos os dois são vou mostrar pra vocês aqui são cat5 tá vendo? os dois são cat5 só que a diferença de um pra outro é porque um tem a proteção e o outro não tem tem cat5 100% cobre que não tem essa proteção de alumínio aqui ó tá vendo? tá vendo? então são cabos que funcionam pra determinada função esse cabo eu não recomendo você colocar mais de uma câmera nele esse você pode colocar até aí umas duas câmeras no máximo nele que eu recomendo funciona agora já o cabo cat6 você pode colocar as quatro câmeras funciona de boa deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta do pessoal o pessoal às vezes pode tirar dúvida de vocês esse vídeo justamente ao vivo pra tirar dúvida de vocês deixa eu dar uma olhadinha aqui deixa eu ver a pergunta pessoal aqui quero pra visualizar a placa de a noite viu quero pra você visualizar a placa de veículo durante a noite você tem que desligar o infravermelho da câmera viu câmera IP muito boa pra isso Roberto Cândido Rafael tem a diferença de um suíte comum suíte que alimenta quatro câmeras sim tem a diferença muito grande cara vou mostrar pra você ali que a câmera IP não precisa de fonte não é necessário de fonte profissional é Reginaldo Santos boa noite pra você Jesus olha tem até Jesus aqui no meu canal Jesus Jesus boa noite é DVR HD CVI 1.4 G2 aceita câmeras VHD 12.20 sim cara aceita sim William XP boa noite pra você Etervaldo Barbosa boa noite Jesus Valdo aí KS segurança eletrônica muito top sim cara cabo muito bom então vocês utilizando um cabo de boa qualidade vocês nunca vão ter cabeça com interferência ou cliente chamando aí vocês Jesus eu posso receber até receber Roberto tem SF500 POE então Braz sim é muito bom Alexandre dos Anjos se for duas câmeras eu faço para colocar o cabo de energia é possível sim deixa eu ver aqui é boa noite eu quero VHD sim vou ver captura o captura chegando junto com a gente a terra única do cabo devido a diferença do potencial junto com a câmera junto do EVS então vamos mostrar um pouco para vocês aqui sobre a questão que o pessoal está me perguntando aqui sobre a questão do cabo para fazer a ligação de campo vocês já viram que eu fiz a ligação deixa eu desligar aqui a câmera vocês já viram que eu conectei aqui quatro balões em um só cabo está vendo sendo que esse aqui é um cabo 4x6 vamos tirar aqui agora essas coisas aqui de cima vamos mostrar para vocês como é feito ligar uma câmera IP sem problema nenhum vamos deixar mostrar aqui para vocês mostrar aqui agora a ligação da câmera IP para vocês verem que a diferença de uma câmera IP é muito superior a uma câmera analógica olha como é fácil isso aqui é uma câmera IP vocês que já trabalharam com essa câmera ela tem uma tecnologia PUE ativo vamos fazer a ligação deixa eu tirar um cabo aqui olha como é fácil vou pegar esse cabo aqui tá vendo vou conectar diretamente na porta do switch e a outra ponta deixa eu colocar a câmera aqui e a outra ponta eu vou colocar diretamente na na porta na porta da câmera vamos lá aqui ó tá vendo pronto a câmera já foi ligada tá vendo que você da câmera IP bastou conectar o conector RJ45 já está funcionando vocês podem ver também que o LED lá na frente ó tá vendo o switch eu conectei a câmera nessa última porta aqui do switch vocês podem ver que já está link clicando tá vendo o link e vocês estão vendo que já está energizando essa LED de cima significa que ela encontrou a tecnologia da câmera PUE e já energizou a diferença mas Rafael é aquela questão se um dia eu fazer instalação num se se cabo está quebrado não vou ser informado e esse cabo poderá dar um curto poderá prejudicar o switch queimar o switch queimar a câmera isso é possível então não pessoal vejam bem deixa eu aproximar um pouco sobre isso aqui vamos falar um pouco desse switch a comunicação da câmera com switch seja perdida ele vai parar de levar alimentação para câmera vai ser isolado porque assim desde o momento que ele perdeu a comunicação com a tecnologia POE ele se desativa ele não vai esquentar o fio não vai botar o fio para pegar fogo isso vai funcionar perfeito muitos também já chegaram para mim Rafael se eu conectar um computador diretamente na porta desse tipo de switch chamado switch ativo pode queimar meu computador ou notebook outro dispositivo que eu conecto aí não esse switch ele não vai queimar o seu equipamento ele só vai mandar energia para aquele equipamento lá na outra ponta que seja com a tecnologia POE ativo entenderam pessoal agora sim é possível queimar só se for o de cima vocês estão vendo esse switch aí de cima ele é o SF 500 800 que mais mais esse equipamento de cima switch de cima que vocês estão vendo agora ele utiliza uma tecnologia chamada POE reverso eu já fiz vários vídeos aí no meu canal falando sobre a questão como montar o POE reverso nesse tipo de switch como é montagem da placa tem tudo sobre esse switch de cima ele consegue fazer alimentação de câmeras IP com 12V aquele de baixo é 48V esse 12V mas como Rafael é isso esse switch esse que vocês estão vendo agora ele leva nos pares azul e marrom 12V ele já faz a modificação lá dentro mas isso não é original de fábrica isso é uma modificação feita diretamente no switch se você é provedor de internet também né digamos que você tenha vários suítes desde ao pelo posto e não tem como você levar alimentação para esses suítes no posto aí você precisa fazer um cascateamento de suítes para suítes com esse tipo de modificação que eu fiz nesse suítes você pode levar a alimentação de um suíte para outro através das portas de digamos assim esse que vai ficar no primeiro posto alimentação vem por esse primeiro cabo aqui que vem do lado dentro do seu comércio energiza o equipamento já ele liga e os outros suítes ao longo do percurso vão ser ligados nas outras portas de 1 a 8 ou seja de 2 a 8 então aqui chegou a primeira alimentação vai botar ele para funcionar o primeiro suíte a partir do cabo e vai alimentar o próximo suíte e assim vai alimentando cascata cascata mas Rafael quanto suíte você consegue colocar para fazer essa alimentação essa jogada toda eu conseguiria alimentar uns 20 suíte nesse cascateamento 20 suíte de boa ou seja 20 postos é muito longe sabendo que a distância máxima entre um suíte e outro é de 100 metros não poderá jamais atrapassar 100 metros e sempre utilizar se você for utilizar cascateamento de um suíte para outro sempre com cabo 100% cobre nunca jamais inferior a isso entenderam pessoal dá um joinha aí pessoal dá um joinha aí pessoal beleza então você que não é inscrito no meu grupo você poderá entrar aí o link dos grupos no WhatsApp o Telegram está aí na descrição do você vai saber tudo sobre novidades se você clipe final também tem espaço para você no meu grupo aí logo abaixo então clica no grupo para treinos finais e um grupo para técnicos vocês podem não tá entrando aí então sempre novidades para vocês amanhã também vai ter vídeo ao vivo falando sobre outra tecnologia aí amanhã vocês vão ver então segunda sexta algumas vezes sexta vídeo ao vivo sábado também vídeo ao vivo então vamos voltar aqui um pouco para vamos falar um pouco só ainda de interferência aqui vocês podem ver que eu utilizo um DVR da Intelbras o mhdx ele é o 08 aqui ó aqui é a estrutura que eu utilizo para as câmeras analógicas aqui da minha residência aqui vocês podem ver que eu utilizo um balão da Intelbras eu só estou utilizando um avia aqui porque esse é um cabo ele não é 100% cobre ele é 85% cobre o cabo que eu tenho guardado aí botei para trabalhar vocês podem ver que alimentação para câmera lá na frente eu utilizei os pares azul e marrom sendo que o azul eu levei o positivo e o marrom então ficou assim dessa forma e eu agora que está mais perto o aterramento você liga aqui e depois eu vou mostrar para vocês uma solução sobre a questão do DPS vamos mostrar para vocês vocês que tem problemas com DVR queimando com uma pequena sobrecarga de energia ou fonte de câmera queimando em chacras é mais chacras queimam fonte nunca uma coisa dessa hoje deve ser porque energia é oscilante muito ruim você tem um problema de fonte sempre recomendo que vocês coloquem o DPS DPS é um protetor antissurto que evita que sobrecarga de energia danifica os equipamentos eu vou mostrar para vocês aqui o que é pessoal vejam bem esse aqui deixa eu melhorar o zoom diminuir um pouco pronto aqui ó esse equipamento é um chamado DPS esse equipamento DPS deixa eu mostrar para vocês melhor ele evita que sobrecarga de energia queima o equipamento esse é um DPS da Clamper entendeu é um protetor antissurto se cai um raiva geralmente um lugar que mais cai raia aqui no Brasil se não me engano é o Rio de Janeiro né Rio de Janeiro costuma queimar muito DVR fonte de câmera sempre quando chove então com esse tipo de equipamento você vai acabar com isso quando vier uma sobrecarga de energia esse carinha aqui ele vai descarregar essa sobrecarga de energia e não vai afetar nada dos seus equipamentos dentro da sua casa DVR TV tudo que tiver ligado a ele ou seja você coloca ele primeiro na tomada de sua casa por essas duas facas aqui e aqui na parte traseira você liga o equipamento que você deseja proteger tá vendo aqui ó como é ele vou mostrar pra vocês fazer a ligação dele então vamos chegar aqui na tomada agora vamos colocar o equipamento esse protetor de surto aqui diretamente da tomada esse aparelho da clampa como vocês podem ver vocês podem comprar aí diretamente no site da clampa vamos colocar ele aqui como vocês podem ver ele acendeu uma luz agora você aqui nessa parte traseira você coloca o equipamento que você deseja proteger pode ser um dever ou geladeira ou o que você for sendo que não pode aceder a carga de 10 amperes então ele vai proteger perfeitamente do equipamento queimar para aquelas casas de residências que só tem duas conexão não tem um terceiro aterramento esse aparelho serve ideal mas Rafael esse equipamento não deveria ter o aterramento sim mas esse aqui tem um aterramento inteligente você conecta ele se vir uma sobrecarga de raio esse equipamento não vai deixar queimar os aparelhos dentro da sua casa perfeitamente em breve eu vou estar fazendo vários vídeos falando sobre esse tipo de equipamento aqui esse equipamento você pode comprar diretamente no site da Clamper deixa eu ver se tem um modelo dele aqui mostrar pra vocês aqui eu comprei ele no site da Clamper modelo deixa eu ver aqui 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 a especificação dele ele funciona de 127 a 220 aqui ó flutuação de 275 ele funciona entre 6 kV a 1 kV 10 amperes da Clamper muito bom esse equipamento aqui então sempre estou trazendo novidades pra vocês pra vocês não terem dor de cabeça aqui no meu canal vocês encontram de tudo como resolver sua vida diária de sistema de segurança como eu falei pra vocês aqui você não só aprende a fazer instalação da forma padrão mas se der algum problema vocês também encontram a durante a noite chega a noite e a câmera não funciona o que pode ser isso aí vai ser cabo cabo ruim que não está chegando alimentação como a câmera precisa quando chega a noite a câmera precisa ativar o infravermelho dela vou mostrar pra vocês aqui então falando pra vocês quando chega a noite essas câmeras precisam ativar o infravermelho então maior consumo de energia só que o cabo não deixa essa alimentação chegar como ela deveria e o que acontece chegar para essa câmara para trabalhar 10V ou menos do que isso entre 9 e 10V essa câmera não foi feita para trabalhar com nova 10V então por isso que ela fica piscando durante a noite como resolve isso coloca um cabo de boa qualidade que isso vai acabar ah mas se eu colocar uma fonte perto da câmara pode resolver sim na maioria dos casos sim mas geralmente você manda o sinal de também pelo próprio cabo de rede a vez a imagem da câmara não tá chegando nem com boa qualidade diretamente no DVR entendeu não tá chegando com uma boa qualidade aí por isso que tem esses probleminhas aí muitos me perguntam também Rafael eu posso estar utilizando cabo de rede diretamente na rede elétrica sim mas depende do cabo tem que ser cabo com dupla blindagem eu sempre utilizo essa caneta aqui para teste ela identifica a tensão ou ondulações se eu tenho um problema com câmeras dando interferência com esse equipamento ele detecta tensão mas ele é meio doido deixa eu ver aqui agora pronto só veio a pergunta dos meus colegas aqui captura no cabo devido diferente potencial sim cara de hoje boa noite para você também configurar o mouse sem fio não cabo mouse sem fio não precisa configuração não captura deve derra um lado do cabo sim é bom robert candido valeu paulo mandei para você pessoal william santos rafael pessoal de onde vocês são eu preciso também conhecer um pouco de vocês de onde vocês são para saber até onde meu vídeo está chegando muito obrigado por você estar assistindo mais um vídeo meu sempre estou trazendo novidades para vocês na área de segurança eletrônica jss instalações e manutenções rossi boa noite para você também rita boni boni boa noite para você também rita então sempre estou trazendo novidades para vocês no ramo de segurança eletrônica e muito mais pessoal vamos dar uma olhada aqui então muitos me perguntam Rafael onde você mora eu sou de Euclidá Cunha Bahia aqui aqui minha câmera IP aqui vamos entrar aqui na configuração do equipamento aqui não tem câmera aqui aqui tem todas as configurações do equipamento como vídeo né e code muitos falam Rafael eu tenho muita dificuldade de câmera para acessar via celular tem hora que sai tem hora que não sai basta você vir aqui nessa opção e code tá vendo você vem aqui você tem que baixar essa taxa aqui ó você tem a opção de resolução você baixa ela para o mínimo possível depois clique salvar e você vai conseguir visualizar a imagem da câmera tem aqui o modo da câmera que você poderá estar mudando tecnologia da câmera tem aqui os status do canal a resolução da câmera HD atualização da câmera essa atualização é praticamente as informações da câmera viu deixa eu ver não pessoal aqui já está instalações já está esse instalação já está esse Brasília Distrito Federal olha pessoal do Brasília eles fazem presente Rita Sol de Vila Velha Espírito Santo opa pessoal de Espírito Santo cara obrigado Rita valeu William Santos Rondônia Daniel Alves Recife o pessoal de Recife Pernambuco sempre se faz presente aqui nos meus vídeos muito obrigado por vocês estar tirando o tempo de vocês para estar tendo informações tirando dúvidas saber um pouco a mais sabemos que na área de segurança eletrônica é uma área infinita nunca você vai parar de estudar porque eu tenho que falar para vocês é isso porque sempre todo dia está saindo novidade atualizações câmeras novas DVR novo tecnologia novas e hoje em dia já temos aí no mercado inteligência artificial inclusive aqui na minha casa já trabalho com inteligência artificial né eu já instalo Diogo Araújo configurar mouse sem fio sim cara mouse sem fio não precisa configurar não basta você colocar lá já funciona eu aqui já disponibilizo da Alexa tá vendo a Alexa ali do canto chama aí lá Alexa tudo bem tudo bem se você não pisar na rachadura não derrubar sal nem quebrar espelho e muito menos passar embaixo de escada afinal hoje é sexta-feira 13 nem sabia que era sexta-feira 13 Alexa tudo bem tudo bem se você não pisar na rachadura não derrubar sal nem quebrar espelho e muito menos passar embaixo de escada afinal hoje é sexta-feira 13 nem eu sabia que era sexta-feira 13 Alexa sabe então sabemos que hoje as câmeras de segurança ela não só filma ela não só grava como vocês já conhecem as câmeras de hoje inclusive aqui em casa ela reconhece a face das pessoas ela já diz o nome da pessoa quem é aquela pessoa ela as câmeras ela reconhece placa de veículo não precisa de você estar toda hora puxando gravação para saber qual é a placa do veículo que passou as câmeras de hoje também você pode traçar uma cerca virtual se alguém pular na casa automaticamente ela vai notificar sem aquele negócio de notificar em falso e é muita tecnologia entendeu ela pode reconhecer face de pessoa liberar acesso digamos que você entra na chega na frente da sua casa automaticamente a câmera ela abre o portão e é muito bom isso é muita tecnologia envolvida aí é como eu falo para vocês pessoal vocês tem que se inovar e outra coisa vocês tem que sair da tecnologia analógica chega de analógico chega pessoal não funciona câmera analógica é coisa do passado coisa defasada coisa antiga já ah mas Rafael as câmeras ainda estão sendo vendidas compra nova tem isso e tudo mas é coisa velha pessoal em outros países é somente no Brasil quem ainda instala câmeras analógicas em outros países não se existe não existe mais câmera analógica há muitos anos foi abolida se eu não me engano há oito anos já parou de ser vendida câmeras analógicas em outros países então eles mandam tudo para cá como sempre né a bola da vez hoje em dia câmera IP IP é coisa do momento é como eu falo para vocês pessoal no meu canal vocês encontram vídeo como fazer instalação de câmeras analógicas como fazer instalação de câmeras IP vocês encontram tudo no meu canal entendeu vocês tem que se qualificar vocês tem que se inovar e outra coisa vamos se qualificar pessoal câmera IP é coisa do momento pessoal é o seguinte tenho que despedir de vocês muito obrigado por vocês ter assistido meu vídeo de coração mesmo muito obrigado desejo boa sorte para vocês nas suas instalações e vocês instaladoras deixa eu ver instaladoras muito obrigado para vocês é difícil ver mulher instalar no câmera mas muito bom seria uma boa então muito obrigado por você estar assistindo meu canal aqui no meu vídeo e sempre segunda sexta e sábado tem vídeos ao vivo para tirar dúvidas de vocês então sempre aguardo vocês nesses dias muito obrigado desejo uma boa noite e paz para todos bom final de semana e olha meu grupo no whatsapp está aí na descrição do vídeo se você tiver interesse aí entra aí no meu grupo aí no whatsapp o link está na descrição deixa eu ver aqui o último boa noite aqui é Gilson capitão redondo capitão redondo são paulo capão capão redondo são paulo boa noite para você também Gilson boa noite para vocês e bom final até mais até mais